A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou recurso em favor de Thor Batista. Ele é acusado de homicídio culposo e atropelar, matar na rodovia, em uma rodovia da Baixada Fluminense, o ciclista Wanderson Pereira dos Santos, em março de 2012. A defesa pediu o afastamento da condenação de Thor Batista. O recurso no STJ chegou depois que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou o habeas corpus prejudicado. Porque foi impetrado por uma pessoa que não era o defensor constituído do empresário. Ao justificar a decisão, o ministro Rogério Schietti afirmou que o pedido nem foi analisado pela corte fluminense. E, portanto, o STJ não pode reconhecer o recurso, porque isso significaria supressão de instância. Além disso, o ministro Rogério Schietti destacou que o desembargador teve o cuidado de verificar a legitimidade da impetração junto ao advogado constituído de Thor Batista, para só então indeferi-la, já que um habeas corpus apresentado por um defensor legalmente constituído poderia deixar de ser analisado sob o argumento de reiteração de pedido.